Música Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez depois deste Grenal Onde o Grêmio perdeu, onde o Grêmio ficou afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro História se repetem, vamos falar sobre isso aqui no canal Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações Terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito Acabou agora moçada, acabou o clássico Grenal, vitória do Inter por 1 a 0 E aí a gente tem que falar um pouquinho porque histórias se repetem Por que que histórias se repetem? Porque o Grêmio de novo não jogou mal De novo, assim como foi no jogo contra o Fortaleza, por exemplo O Grêmio não jogou mal O Grêmio passou a maior parte do tempo no campo do Inter O Grêmio teve mais posse de bola A quantidade de finalizações foi muito parecida, foi bem parelho Então o Grêmio não jogou mal O que que faltou pro Grêmio? Decisão O que que faltou pro Grêmio? Qualidade na hora da decisão O Grêmio teve, entre os seus melhores jogadores, no primeiro tempo, a dupla Dodi e Carbajo jogando muito Donos do meio campo Ali na metade do primeiro tempo, o Cristaldo passou a entrar mais no jogo E o Everton Galdino fazendo muito mais do que o João Pedro Galvão Mas a gente não pode exigir do Everton Galdino que ele seja um Diego Costa O Everton Galdino é um Everton Galdino E ele é muito melhor do que o João Pedro Galvão Então a gente tem que partir desse princípio também Mesmo que ele seja muito melhor do que o João Pedro Galvão Ele é insuficiente pra ser titular no time do Grêmio E aí onde é que está o erro? Lá na origem Daqui a pouco a gente fala sobre esse erro de origem Mas o Grêmio teve, durante todo o primeiro tempo Essas figuras de Dodi, Carbajo e Cristaldo jogando muito E o Grêmio teve, em vários momentos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo A figura do Gustavo Nunes com vitória pessoal pra cima dos jogadores do Inter Porém, tendo um erro, uma falha, um defeito que ele tem há muito tempo E que pode ser corrigido E que quando for corrigido ele vai crescer ainda mais Que é a questão da tomada de decisão final É o último passe, é o último arremate O Gustavo ainda precisa melhorar Nesse quesito, ele vem com oscilações Ele tem altos e baixos Teve jogo, por exemplo, vamos citar o Estudiantes Ele decidiu, numa jogada dessa, numa tomada de decisão Onde ele encontrou o Nathan Fernandes pra fazer o gol do Grêmio lá na Argentina Uma tomada de decisão certa No Grenal, todas as tomadas de decisão final do Gustavo Nunes Elas acabaram deixando a desejar E com isso o Grêmio não conseguiu levar mais perigo ao gol do Inter com essas jogadas Então, vamos lembrar que o Everton Cebolinha também era assim E foi trabalhado e no segundo ano dele no Grêmio Ele acabou deslanchando, foi um dos melhores jogadores do Grêmio Então, isso tem que ser trabalhado Não é pra tirar o jogador, pra crucificar o jogador Isso tem que ser trabalhado até porque é um jogador jovem Mas a responsabilidade não pode cair em cima dele A responsabilidade hoje O Grêmio teve, até pra concluir nessa questão da análise O Grêmio teve um João Pedro Tendo bastante dificuldade, mas sempre que pôde subiu E ganhou várias jogadas, assim como perdeu outras E acabou cansando O Grêmio teve no Reinaldo uma figura que De novo O Reinaldo vem se mostrando cada vez mais insuficiente É o melhor lateral esquerdo que o Grêmio tem hoje no elenco Mas mesmo ele sendo o melhor lateral esquerdo Ele é insuficiente O Reinaldo tomou um baile do Wesley o jogo todo Wesley é o melhor jogador do Grêmio E o Reinaldo tomou um baile do Wesley o jogo inteiro Dá pra criticar a dupla Jeromel e o Gustavo Martins? Não, não dá Dentro daquilo que se propôs o jogo, eles foram bem O Jeromel mesmo, sem nada de ritmo Gustavo Martins, que eu tenho ainda algumas restrições Mas de modo geral é o melhor zagueiro hoje Nesse elenco, se a gente tira a questão Jeromel e Kahneman Do que tem à disposição O Gustavo Martins é ainda um dos melhores Então assim, quando não tem Jeromel e Kahneman Ele tem que jogar Ele tem que jogar Então assim, o Grêmio não foi mal no jogo Mas tá faltando o poder de decisão Tá faltando ter jogador de qualidade Pra hora de decidir E aí vem o grande problema É a montagem do elenco De novo, essa conta tem que chegar pra alguém Alguém tem que pagar essa conta E essa conta tá nas mãos de Luiz Wagner Vivian E de Antônio Brum Dois profissionais Luiz Wagner profissional Porque ele é pago pelo Grêmio O Antônio Brum não é Ele é um conselheiro do Grêmio Mas duas pessoas que não têm condições De levar adiante o departamento de futebol do Grêmio Eles não têm a menor condição De levar adiante o departamento de futebol do Grêmio Dessa vez o Renato montou uma estratégia bem interessante E faltou pra ele qualidade Então já passou da hora Já passou da hora Do presidente Alberto Guerra Demitir o Luiz Wagner Vivian E colocar outro profissional No seu lugar E trazer alguém com experiência Pra assumir como vice de futebol do Grêmio Experiência O Antônio Brum e o Luiz Wagner Vivian Não têm a menor condição De tocarem à frente O departamento de futebol do Grêmio Grêmio na zona de rebaixamento De oito jogos o Grêmio perdeu seis É preciso Ficar atento a tudo O Grêmio está muito próximo De abrir um segundo semestre Que vai ser de desespero Um segundo semestre de desespero Pelo que o Grêmio vem fazendo até agora Dentro do Campeonato Brasileiro Em oito jogos Perder seis Isso é inadmissível O Grêmio tem seis derrotas Na largada do Campeonato Brasileiro Isso é inadmissível O Grêmio precisa mudar a situação Dentro do Campeonato Brasileiro Nem vamos falar ainda das copas Que ainda vão ser retomadas em julho Mas dentro do Campeonato Brasileiro O Grêmio não pode mais pensar em nada O Grêmio vai brigar Pra não cair no Campeonato Brasileiro E Urgente Presidente Alberto Guerra Tem que trocar o departamento de futebol Valeu moçada Vamos ficar atentos Agora eu vou escutar o que o Renato tem a dizer Vamos ver se algum dirigente vai falar Acho difícil porque eles se escondem nessa hora Então vamos ver Quais são as explicações que virão Do vestiário do Grêmio nesse pós-jogo Obrigado pela companhia Te inscreve aqui no canal Deixa o like aqui no vídeo E ativa as notificações Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho